Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz Quem crê em mim, não é em mim que crê Mas naquele que me enviou Quem me vê, vê aquele que me enviou Eu vim ao mundo como luz Para que todo aquele que crê em mim Não permaneça nas trevas Se alguém ouvir as minhas palavras E não as observar, eu não julgo Porque eu não vim para julgar o mundo Mas para salvá-lo Quem me rejeita E não aceita as minhas palavras Já tem o seu juiz A palavra que eu falei O julgará no último dia Porque eu não falei por mim mesmo Mas o Pai que me enviou Ele é quem me ordenou O que eu devia dizer e falar E eu sei O seu mandamento é vida eterna Portanto, o que eu digo Eu o digo Conforme o Pai me falou Palavra da salvação Glória a vós, Senhor São três coisas Que o Senhor nos revela Que o Senhor nos revela Nesta manhã Ele nos revela que Ele é a vida dos seus fiéis Ele nos revela Que Ele é a glória dos humildes E a felicidade dos justos São estas as palavras Que nós escutamos Na oração inicial Deus, vida dos que creem em vós E glória dos humildes Felicidade dos justos Atende com bondade Nossas preces Todos nós Homens e mulheres Do nosso tempo Buscamos Pela vida De qualidade Inclusive hoje Tem esta expressão Qualidade de vida Viver dignamente Cuidar-se De jeito certo Todos nós Buscamos Pela felicidade Inclusive Quando alguém Celebra o aniversário Recebe mensagens De Feliz aniversário Porque todos Temos esse anseio Pela felicidade Todos nós Corremos atrás Da glória Mas às vezes Infelizmente É uma glória humana Uma glória Desse mundo Mas A verdadeira glória É aquela que vem de Deus Portanto Essas três coisas Que nós buscamos Na nossa vida Nós as encontramos Em Deus Por isso Ele Deve ser a fonte Junto da qual Devemos buscar Aquilo que nos Torna Felizes A meta Já A conhecemos Buscar Por essas Três coisas Mas o caminho Para chegar A isto É diverso Diferente E às vezes Muitos Se enganam No caminho Que vai conduzir A esta felicidade Que vai conduzir A esta glória Que vai conduzir A esta vida Plena Jesus No evangelho De hoje De São João Se revela Como a luz Que veio A este mundo Para nos Iluminar E se Jesus Iluminar A nossa vida Temos certeza Absoluta De caminhar Com firmeza E chegar A estes Bens Eternos Que Deus Nos revela Nesta manhã E aquele Que segue A Jesus Cristo Luz Do mundo Aquele Que crê Em Jesus Cristo Diz o próprio Senhor Crê No Pai Quem vê Jesus Cristo Vê O Pai Portanto Nós Cristãos E cristãs Contemplando Jesus Cristo Sacramentado Contemplando Jesus Cristo Nesta palavra Estamos Vendo O próprio Pai Ele Jesus Quis Permanecer No meio De nós Que ele Nos deixou Os sacramentos E nesta Celebração Iremos Realizar A Celebração Da Eucaristia O sacramento Da Eucaristia Presença Real De Jesus Que se Entrega Nas Nossas Mãos Ele Deve Iluminar Portanto Nossa Vida No início Deste Dia Ele Deve Conduzir Todas Nossas Ações Todos Os Nossos Anseios Para Que Encontremos Esta Plena Felicidade Caríssimos Irmãos Irmãos A Experiência Que Nós Realizamos Com Jesus Cristo É Uma Experiência Que Deve Se Partilhar Os Apóstolos Barnabé E Paulo Na Comunidade Da Antioquia Eles Anunciaram A Mensagem De Jesus A Missão Do Discípulo Da Discípula E Eles Fizeram Novos Membros Nesta Comunidade Da Antioquia Como Nos Diz A Primeira Leitura De Hoje Já Formaram Uma Liderança Tinha Doutores Tinha Mestres Para O Anúncio Do Reino De Deus Uma Vez A Comunidade Constituída Fortificada Estes Vão Sair Para Outras Missões E Aqui Acontece Então A Oração Da Benção Do Envio A Comunidade Se Reúne Numa Só Voz Rezando Implorando Assistência Do Espírito Santo Que Os Envolveu E Conduziu Esses No Missionários Meus Caríssimos Irmãos Irmãs O Espírito Do Senhor Nos Precede Na Missão Nós Cristãos Cristãs Quando Cumprimos Uma Atividade Missionária O Espírito Já Nos Precede No Caminho E Todos Nós Como Barnabé Paulo E Os Outros Disípulos Somos Enviados Em Missão E Sendo Assim Nós Devemos Deixar-nos Capacitar Por Aquele Que Nos Envia Que É Este É O Dono Da Missão Jesus Cristo Aquele Que Nós Somos Chamados A Anunciar A Proclamar Nesta Manhã Imploremos Ao Senhor Deus A Graça Da Fé Para Que Sejamos Iluminados Por Esta Luz Divina Que É Jesus Cristo Para Que Nos Alimentemos Sempre Com Santos Sacramentos Afim De Que Jesus Fazendo Parte Da Nossa Vida Nós Nos Afastemos De Tudo Que Pode Criar Escuridão Trevas Na Nossa Vida E Que Nós Caminhamos Na Luz Para Chegarmos A Felicidade E A Felicidade Eterna Que Seja Louvado O Santo Nome De Jesus Cristo Para Sempre Seja Louvado Amém Amém